Quem sabe que vídeo é hoje? Eu vou falar sobre o vilão Bem aqui, né? Pois eu falo aqui, às vezes ele tá errado É... Vamos falar sobre o vilão do Marvel Nevasca, Beated Ele é um vilão de ferro Ele... Não, Nevasca não Vai ser Calixto Pessoal, é Calixto O nome dela é O nome da Calixto Deixa eu ver aqui Calixto, tá? A lab é navigada por O cliente Paul Smith E o meu vídeo também é esse de moda Porox É a mesma sofrer NKXXpens são sido normal Mas eu devo ter isso Ela Subiu em Ouide, desconhecido Mas... Ela afirma que veio As cadeias que Ela carrega São Paulo de que O estúpido foi Envantei a vida dos meus homens Reparação Simbem Cláudio com a imagem da Bela Maia que já foi Pessoal, vamos lá Que ela fez parada no meu bloco Vem lá, vai ganhar fio Nos esgotos Quase calipro Caliban É que quando eu acabei Esse vídeo da Calista Caliban tá gravado Sem que ele foi escolhido E eu E avisar eles É Aí o Caliban Deixa eu ver o vídeo Daí enquanto eu já Cujo potência Tipo esses dois mutantes Desse divulgar um amigo Tinha um setuário Muita escutar ela Como ela Mas são os mutantes Ela vai Envolar no meu bloco Mágico Subitário Fui ter esquecido com o bloco Tem timer machine D&H E o Elson É lá Se conhece o monjo Que já tem vídeo Irgin Mas eu vou ver Irgin Acho que é hoje É o JT É lá É lá Não se posiciona Tanto Ela foi linda Para os favoritos Descantar Ela 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 tem Descantar Ela tem Descantar Ela tem intuição tática, força, facilidade, idade e reflexo mental, ficou aceleada a atenção de máscara, mesmo com múltiplas cavidades. Provavelmente ela apareceu na X-Men 8 Series, ela apareceu na animação X-Men Evolution, e ela apareceu na... E ela apareceu na animação X-Men 8 Series The Last Length, que ela também faz parte dos Índios dos Ômegas, e se tornou a... Ela... Ela tem um milagre muito antes. Magneto. Então, pessoal, então é isso. O personagem já é bem desconhecido, mas não que vale a pena fazer o vídeo, sim. Aqui já tava ganhando, tinha que postar. No entanto, esse vídeo talvez seja um pouco ruim. E como é, então, meu personagem é importante. E aqui, igual o de hoje, que foi mesmo em tal, mas de volta, eu não vou deixar. A mais comum nem, aquela qualidade boa, qualidade boa de vídeo. E também, se a qualidade é muito boa, é culpa do meu computador. Baixa os vídeos no YouTube Studio. E aí, eu uso o vídeo que eu baixo. Mas nem se esse tapê. Não é se esse tapê, nem se esse, qual é a qualidade. Eu tô tentando ver que é uma qualidade que eu gosto aqui, que eu te dou meus vídeos. Aí, lá é, pessoal. Muito episódio que eu tô conseguindo postar. Eu tô com quase a nossa qualidade da XK se completa. Vou postar daqui. Tem muitas cenas que ainda não tem, mas que eu vou baixar em breve. Ainda esse ano que vem. Então, eu acho que... A próxima ano que vem a gente consegue fazer isso. Eu acho que... E preciso de... 50 e pouco. Acho que é. Vou ver, não. Preciso de... 58. Escritos no canal. Então, se você conhece, tem 58. Contatos. Pessoas que você quer. Falar. Ele faz vídeo. Review. Até fazer review lá, hein. Feio. Hoje eu tô tentando fazer review dele. Não é nada. E... Eu sou o like. E... Tchau.